Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Olha que coisinha mais linda que a gente vai fazer um replante hoje bem igual a essa menina Gente, pra quem acompanha nossas aulas, hoje é o segundo episódio, tá? Hoje é o segundo capítulo daquela orquídea que não se desenvolvia naquele cachepô, né? Que eu mostrei pra vocês, aquela metistoglossa, tava paradinha Por que, gente? Que ela não se desenvolveu Ela estava florida, eu fiz replante fora de época na ânsia de querer replantar Não esperei o momento certo A segunda questão de erro também daquele replante Que é um erro muito comum aí pra nós iniciantes cultivadores Gente, foi o tamanho do cachepô Quem notou naquela aula, naquele vídeo, que o cachepô estava muito grande para a planta? Então, quando o vaso é bem maior do que a nossa orquídea Ela vai demorar bastante tempo pra se desenvolver Porque ela vai buscando espaço dentro do vaso pra criar novas raízes Pra se fixar dentro do vaso Então, prestem bastante atenção quando você for replantar a sua menina Também nesse caso, tá, gente? Do tamanho do vaso Olha que coisinha mais fofa, gente, que tá aqui conosco hoje Uma menina linda, tá? Essa é uma intermédia Gente, ela não parece intermédia, né? Que é pintadinha, mas ela é um cruzamento, é um híbrido Então, ela saiu com essa coloração E olha aqui, gente, olha lá onde tem broto saindo E olha só, gente, que facilidade de cultivo essa menina Plantada em um cachepôzinho de madeira Sem nada de substrato Gente, aqui não tem substrato Vou chegar bem pertinho pra vocês verem, conferirem, tá? Esse detalhe E hoje a gente vai fazer um replante bem igualzinho Esse aqui, vou ensinar a vocês Por que que eu não vou usar substrato nessa planta? Pessoal, uma planta que não está se desenvolvendo Uma orquídea lenta, sem raiz E que tá demorando bastante a brotar Gente, eu aconselho vocês a não usarem muito substrato no vaso Ou plantar até em um toquinho de madeira Hoje a gente vai usar madeira também Nesse caso, quem lembra? Quem assistiu a primeira aula, gente Daquela metiscutoglossa Olha aqui Gente, só que eu esperei um momento corretinho Pra que eu faça nesse momento Agora o replante Agora sim ela vai se desenvolver Por que? Olha aqui, gente A planta, ela está começando a se desenvolver Ela tá soltando um brotinho novo Essa planta não tem raiz nova ainda Ela só tem as raízes velhas Aquelas raízes secas Nunca cortem essas raízes Muitas pessoas olham assim as raízes marrons Meio branquiçadas, seca e corta Gente, aconselho a não cortar Porque mesmo a raiz dessa forma Ela vai aí bifurcar novas raízes Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera, gente Que eu acho que eu deixei muito lá em cima E eu tô subindo a cabeça aqui Pra eu falar com vocês Então, pessoal Hoje a gente vai dar uma casinha nova Pra essa menina Por quê? Porque ela teve vários erros de replante, né? Então a gente vai dar uma vida nova Vai dar aí uma nova adubação pra ela E o vaso que eu escolhi para plantar É esse aqui É o cachepozinho de madeira Gente, mas Elis, você falou que não queria mais cachepô Gente, toda planta debilitada Que precisa enraizar novamente Que precisa sair mais bulbos Porque ela está com poucos bulbos saudáveis Eu uso a madeira Tanto o cachepozinho Como também o toquinho Depois disso, gente Depois que ela tiver várias brotações Estiver enraizada É uma planta mais forte É uma planta mais resistente Aí sim a gente pode retirar Pode até passar para outro vasinho Mas nesse momento Eu aconselho você Que está com uma catreia dessa forma Gente, olha Tem um bulbo aqui até sem folha Olha que feinha Mas ela vai ficar linda em breve Então eu aconselho vocês a plantarem na madeira Gente, quero relembrar aqui no canal hoje Pra vocês E já mostrar o resultadinho Gente, olha que coisinha mais fofa Essa aqui é uma brácia Olha que linda Gente, eu acredito que nós fizemos o replante dela Junto aqui no canal Olha que linda, gente Que está no vasinho Pessoal, esse vasinho Esse substrato que eu usei nesse vaso Adubação, pendurador, identificador de orquídea Gente, tudo isso está indo no kit disponível aqui no canal É o kit de cultivo de orquídeas da Elis Onde vão três kits na caixa Para três exemplares Vai o substrato Vai o vaso também Bem legal, gente E olha como a brácia também gostou Então isso quer dizer Que as oncidions Também vão super bem Nesse substrato Que eu estou usando Que é o que, gente? É a argila expandida É o isopor E vai todos os kits Todos separadinhos Na quantidade certa Só para você replantar aí na sua casa Já vou deixar o WhatsApp do Francisco Para quem tiver interesse Em adquirir o nosso kit de cultivo de orquídeas Vou deixar o WhatsApp aqui embaixo É só mandar mensagem A gente já envia para vocês Aí na casa de vocês o kit Tá bom? Gente, então vamos lá recuperar essa menina hoje Vamos aqui É só fixar ela, gente Nesse cachepozinho Não vou usar substrato Tá, gente? Muito cuidado Com planta debilitada Por quê? Porque quanto mais umidade você dá Mais chance de fungo Mais chance dela não enraizar Aí demora mais ainda para enraizar Tá bom? Então eu vou abaixar a câmera aqui, pessoal Para a gente já começar esse replante Ela vai ficar dessa forma assim, gente Essa coisinha mais linda do mundo Vamos abaixar aqui Vou mostrar para vocês Como eu vou fazer a adubação também, tá? Vou abaixar bem devagar a câmera Olha aqui, gente Cachepozinho Bem bonitinho Uma gracinha Esse cachepô É bem menor Do que o outro cachepô Que ela estava Que era desse tamanho Tá, então agora ela vai se desenvolver bastante Pessoal É a traseira da planta Essa parte aqui Tem até um pulmão seco Aqui não sai mais broto Ela vai sair brotação desse lado Onde já começou a brotar Então a gente vai encostar essa parte Bem na lateral do cachepô Ó, vamos inclinando ela E dando uma apertadinha aqui Para que ela fique bem encostadinha aqui Na lateral do cachepô Vou ajeitar essas raízes Aqui dentro do cachepô Ele vai servir, gente Também já de umidade, tá? Essas raízes Essas quantidades aqui de raiz velha Já vai servir como umidade Para a minha planta Aqui a gente vai passar O palitinho Que também vai no kit De cultivo de orquídeas Da Elis Para vocês Aí na casa de vocês Tá? Vai junto na caixa E a gente vai passar De um lado para o outro O palitinho aqui, ó Vamos só apertar aqui Esse lado aqui Já passei, gente Um palitinho, ó lá Por cima do rizoma dela Vamos usar um outro palito Aqui, ó Tá? Mais ou menos Dois ou três palitos, tá? Gente Que vai aí Para cada vaso E todos eles Vão no kit Vou passar outro aqui Ai, gente Perdão Já passei o outro aqui, ó Eu sempre costumo, gente Fazer um X Dentro do vaso Ou do cachepô de madeira, tá? Olha que legal Pessoal, aqui A gente vai fazer o que agora? Vai dar um adubinho Para ela Para que ela se desenvolva Mais rápido, tá? Para que ela tenha Mais forças Pessoal, o adubo Que eu uso aqui É esse aqui É o adubo Rimitsu Agora tem também Na embalagem econômica Tá? Bem baratinho, gente Esse adubo Só R$15 E ele vai também Na caixa de cultivo Da Elis Gente, é uma caixa Super completa, tá? Vale muito a pena Aí adquirir Essa caixa Que você vai receber Tudo que você precisa Para plantar a sua orquídea Aqui a gente vai fazer Uma papinha da Nenê Com uma colherzinha Tá? Vamos pegar aqui Uma colherzinha De adubo Vou até usar Outra embalagem Que eu já usei A gente vai colocar Bem pouquinho, gente Assim, ó Lá no potinho Não deu uma colher muito cheia É uma planta pequena Aqui a gente vai colocar Um pouquinho de água Tá? Só para umedecer o adubo Que é sempre bom A gente usar o adubo molhado Tá, gente? Aqui ela vai Comer essa papinha Em breve Ela vai começar a soltar Novas ponteiras De raízes Gente, tenho certeza disso Olha que legal Gente, que papinha gostosa Ó Olha, ela ficou nessa consistência Deixa eu colocar assim Para vocês verem, tá? Ela ficou mesmo, gente Uma papinha da nenê Conforme a gente sempre fala Aqui no canal Aqui eu vou colocar O adubo Em cima do risoma Da planta, tá? Bem aqui, gente Em cima do palitinho Ó Em cima do risoma Para ele fazer efeito Rapidamente E fazer com que ela Solte mais brotações Deixa eu virar assim Para ver se vocês conseguem ver Tá vendo onde foi colocado O adubo, gente? Nessa posição Pessoal, vamos passar aqui Os últimos detalhes Agora para vocês, tá? De recuperação Dessa menina Que ela vai ficar maravilhosa Tenho certeza Aqui a gente vai pendurar ela Tá? Lá no orquidário Pendurador também Vai no kit para vocês, tá? Gente, aqui Eu não vou regar hoje Vou esperar uns dois dias Esse adubinho secar Aí ele costuma virar Uma pedrinha Aí sim Eu começo a fazer As minhas réguas Diariamente Porque eu não usei Nada de substrato Aqui Nesse cachepô Elisa, mas não vai faltar Umidade? Gente, não falta Olha o resultado Dessa bonequinha Aqui Que eu não usei Nada de substrato Olha o resultado De enraizamento E assim eu espero Que essa aqui também Aconteça a mesma coisa Que ela enche de raiz Que ela enche De brotações novas E eu possa voltar aqui Mostrar para vocês O resultado Dessa lindinha aqui também Gente, um beijo No coração de cada um de vocês Espero vocês amanhã Para o nosso vídeo novo Tchau, tchau